Por aqui, turma. Tem um lugar ali, ó. Ali, ó, ó. Ah, achei. Parece bem legal. Eu vou na frente. Licencinha. Licença, opa. Obrigada. Nossa, gente, acho que o cinema vai lotar. Vocês não acham que tá muito próximo da tela, não? Pra mim, tá ótimo. Eu também posto daqui. Eu concordo. Eu também posto aqui. Um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda menina. E por toda parte, o povo era feliz. Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas o bem do meu coraçãozinho Já gostava, fling Eu tinha as respostas de tudo Mas o bem do meu coração Mas o bem do meu coração E agora eu sei E agora eu sei É o seu aniversário e nós queremos lhes contar Desejos de rainhas devem se realizar Feliz aniversário, meninas Feliz aniversário, meninas Feliz aniversário, meninas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí